Nossa entrevista com o prefeito Admir Barretta. O senhor pediu aos secretários municipais que reduzam gastos. Cortem horas extras. Por que, prefeito? Exatamente, Reis, desde o início do ano, com a crise americana e o seu reflexo no Brasil, nós dizíamos e continuamos a dizer hoje, Farropilha não sentiu a crise. Não existe desemprego, não houve redução no volume de vendas, mas nós estamos sentindo os reflexos da crise. A redução de receita do Estado, anunciada na semana passada pela governadora, num valor superior a 500 milhões de reais. A redução do IPI em veículos, equipamentos, máquinas de uso doméstico, tudo fez com que reduzisse a receita do governo federal e automaticamente houve uma queda de repasses intergovernamentais para o município de Farropilha. Nós aguardávamos o fechamento do primeiro semestre para podermos fazer uma avaliação mais minuciosa e chegamos a um número preocupante com o prejuízo orçamentário do município superior a 1 milhão e 900 mil reais. Motivo pelo qual, na última quarta-feira, numa reunião de secretários, então, a orientação geral é de que se façam cortes, especialmente em diárias, em cursos, em gastos de compra de material e suprimentos, para nós não comprometermos os investimentos que já foram divulgados e, especialmente, os investimentos que estão sendo feitos na construção de postos de saúde, na pavimentação, na melhoria de escolas, fazermos esses cortes necessários para podermos garantir todas as obras de cunho social do nosso município. O que não sofrerá redução, então, na atividade, prefeito, são os atendimentos sociais, saúde e educação. Esses não terão orçamento mexido ou obras comprometidas? Não, saúde, educação, habitação também, o programa habitacional continua. Nós estamos já com mais de 500 apartamentos na iminência de abrirmos a inscrição a qualquer momento quando concluirmos a parte documental. Então, o cidadão, o ser humano, continua sendo a nossa prioridade e todos os gastos nessa área não sofrerão restrições. Os cortes são em outras áreas para nós podermos assegurar o investimento social, que é uma das marcas dos nossos governos ao longo do tempo em Farropilha. Prefeito, essa redução, esse controle de gastos é somente para este segundo semestre ou também já há uma previsão de que o próximo ano, 2010, também será um ano de contenção de despesas? Não existe uma definição. A princípio é este ano, porque a medida provisória ou a lei que o governo está concedendo e a isenção de IPI também não está prevista para o exercício 2010, automaticamente haverá um incremento de receita que nos permita, em 2010, voltarmos a fazer o mesmo nível, no mesmo volume de investimentos que nós fizemos no primeiro semestre. A partir de outubro, quando nós trabalharmos na elaboração do plano plurianual, mas especialmente no orçamento 2010, é que nós temos condições, então, de fazer uma avaliação definitiva. Mas, a princípio, nós pensamos que esses cortes e essas medidas austeras são para o exercício 2009. Prefeito, muitas entidades recebem verbas da administração municipal. Estão no orçamento para a construção de ginásio, melhorias em suas sedes, entidades do interior e da sede do município. Algumas dessas verbas, alguns desses repasses, não serão feitos? Nós estamos analisando caso a caso, vendo o histórico de cada um. Nós temos uma responsabilidade social de ajudarmos as entidades. Nós vamos avaliar, a partir da nossa ajuda, o quanto a entidade se ajudou, o quanto ela fez a partir do nosso auxílio e vamos definir o plano de subvenções para o exercício 2010. Uma questão a princípio pré-definida é que o orçamento 2010 deverá se repetir os mesmos números do exercício 2009, portanto, não existem recursos a maior para serem destinados em subvenções para o ano que vem do que ocorreu no atual exercício. O prefeito está em discussão na Câmara Municipal de Vereadores a venda da Câmara Frigorífica. A Câmara Fria do município, localizada lá em São Marcos, com o dinheiro da venda, seria construído um anexo para receber as secretarias municipais que hoje, e outros órgãos da administração que estão em prédios alugados. Esse projeto é para quando, prefeito? Ele somente se realizará com a venda da Câmara Fria? Com certeza, a partir da privatização da Câmara Frigorífica, toda receita oferida com essa venda será canalizada dentro do que o projeto mesmo propõe, um percentual de investimento em máquinas para atendermos a agricultura, outro percentual será destinado ao fundo de financiamento a empreendimentos da agroindústria, e a grande parte será na construção de um anexo junto à Prefeitura Municipal para nós podermos atender a necessidade hoje de espaços que nós temos alugados. Por exemplo, o Conselho Tutelar, por exemplo, a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, esses espaços que estão alugados e que nós temos entre o custo do espaço alugado mensal mais o custo do prejuízo que a Câmara Frigorífica está dando no momento ao município de Farroupilha, se nós somarmos isso e transformarmos no período de quatro anos do governo, nós estamos trabalhando com um valor superior a um milhão de reais de déficit, que junto com os valores da Câmara Frigorífica, nos permitirão construirmos um anexo e atendermos confortavelmente as necessidades da Prefeitura, mas especialmente podermos atender a nossa comunidade com os serviços que hoje estão espalhados, a Secretaria da Assistência Social, especialmente que está distante do Centro Administrativo, poderíamos fazer uma unificação e permitir uma maior facilidade ao acesso do serviço público a todo cidadão ferropilhense. Alguns vereadores questionaram a situação de famílias que se utilizam da Câmara Frigorífica para armazenar a sua produção de frutas. E aventaram a possibilidade destas famílias continuarem recebendo um apoio da administração caso a Câmara Frigorífica seja vendida, seja privatizada, e a partir daí eles tenham onde colocar a sua produção ainda com um preço acessível, um preço que se aproxime da necessidade destas famílias. A construção da Câmara Frigorífica, Reis, foi um fomento ao incentivo e à diversificação da cultura, especialmente da fruticultura no nosso município. Ela tem capacidade de 1 milhão e 200 mil quilos e ela sempre teve, especialmente no início, ocupação plena, mas tinha em farropilha disponível aos produtores duas câmaras frigoríficas na época. Hoje nós temos 52 câmaras frigoríficas. Então a Câmara Frigorífica do município, ela cumpriu o seu papel de mostrar as vantagens de se ter condições de estocar com frigorificação os produtos e esperar uma reação de mercado e obter melhores preços, e isso o produtor tem conseguido no dia a dia. Com isso, a surgimento de 52 câmaras frigoríficas, a nossa Câmara Frigorífica hoje está com uma utilização na ordem de 10% da sua capacidade e o grande volume de utilização da nossa Câmara Frigorífica é por produtores e empresas produtoras de outros municípios. Então nós estamos subsidiando através de custo de energia, de custo de mão de obra, de depreciação de um bem público para atendermos produtores de outros municípios. Então nós decidimos na venda, após uma análise, especialmente uma análise do custo operacional dela, do retorno financeiro, e hoje um prejuízo na ordem de 15 mil reais por mês a Câmara está dando ao município, mas fundamentalmente nós vimos quem estava utilizando a Câmara. Hoje são menos de 30 famílias que estão utilizando a Câmara Frigorífica do município, mas para esses produtores também nós estamos já definindo que colocaremos no edital de venda a obrigatoriedade de quem vier adquiri-la por próximos 3, 4, talvez 5 anos, poder atender e ter a obrigatoriedade de atender aqueles produtores que hoje estão cadastrados como usuários da Câmara Frigorífica. Agradecemos ao prefeito Admir Barretta e o cotidiano continua com Classiana Lamonato.